Pessoal, tudo bem? Leandro Marco aqui da General Tech em Uberaba. Vamos aqui para algumas perguntas que nós temos recebido a respeito dos equipamentos Altel. A nossa parceria aí com a Jimprog, que é a distribuidora oficial do Altel no Brasil. Então vamos falar hoje sobre o DS808, que é a linha de entrada do Altel. É um scanner completo, faz vários diagnósticos, completo, faz programações, alinhamento de proxy, por exemplo, linha Fiat, Jeep, linha FCA. Então nós estamos aqui com o Bravo T-Jet e vou fazer algumas demonstrações do que esse scanner faz nesse veículo. Então nós estamos aqui, vamos selecionar Fiat Brasil. Ele vai carregar o sistema, vai inicializar, Bravo, 1.416 válvula turbo, diagnóstico automático. Por que você vai usar diagnóstico automático? Porque você vem aqui e análise automática. Ele vai te apresentar todas as unidades eletrônicas que compõem a arquitetura desse veículo. Então você já fica sabendo que esse carro tem uma unidade para controle de porta ou não. Você já vai saber todos os detalhes ligados em rede desse veículo. Então ele está carregando aqui, ele está fazendo análise. Já fez aqui 46, 53%. Ele vai te apresentar todas as unidades eletrônicas que compõem essa rede. Oito. E ele vai, quando ele completar aqui, ele volta com a lista de quem tem defeito. Ok? 100%. Injeção eletrônica é uma falha. Sistema de rádio e navegação tem uma falha. Ar-condicionado tem duas falhas. E interessante, de todos os detalhes que ele mostra, veja aqui, configuração de proxy. Quando você troca um módulo de ABS, um módulo de airbag, um painel de instrumento, você precisa fazer configuração de proxy. Ele já te apresenta que ele tem essa função. Então essa é uma das dicas a respeito do DS-808 na linha nacional, né? Um Bravo T-Jet, é um carro Fiat nacional, brasileiro. Então ele está aí e nós vamos para as análises. Ok? Identificação da unidade eletrônica. Então ele me dá aqui o número da unidade, o código ISO dela, o número de desenho Fiat, o desenho arquitetônico dela, com certeza. Número de hardware, versão do hardware, número do software. Todos os detalhes a respeito dessa central estão aqui. Voltando aqui, ele tem função especial. Vamos entrar aqui. Habilitar a partida do motor através do code, você tem o cartão de número de senha. Gravação de vinho. Gravação de vinho é quando você troca a unidade eletrônica, você precisa gravar o chassi do veículo nessa unidade para que ela possa funcionar. E rotinas de diagnóstico. Nós não vamos acessar essas funções porque o carro está com tudo correto. Então vamos apenas para análise de defeito do veículo. Então vamos ver quais os defeitos que estão relacionados a este carro. Então ele tem aqui, ó, eletroinjetor, válvula de canister, válvula de descarga, aquecedor de sono, todos apresentando uma falha. Aqui nós vamos partir para o diagnóstico, usando agora também o osciloscópio da Altel. Para testar todos esses sinais. Então fica aqui a apresentação. O DS808, ele é completo. Ele faz linha nacional, importado e com praticamente todas as funções de programação. Acima dele nós vamos ter o 908. E em breve nós estaremos aqui fazendo para você a demonstração do 909, que é a nova linha da Altel, com mais recursos ainda para a oficina, para você que quer oferecer ao seu cliente um atendimento de qualidade. General Tech e Gimprog, uma parceria forte no mercado. Gimprog Diagnóstico Automotivo. Para mais informações, visite nosso site www.gimprog.com.br.